No sambódromo do IMB foi realizada a 8ª edição da Noite Renault, um evento exclusivo que reuniu 160 veículos da marca. Vamos ver. A 8ª edição da Noite Renault no Auto Show Collection. Reuniu no sambódromo do IMB 160 veículos da marca, ao lado de clubes, colecionadores, ex-pilotos e fãs da linha Renault. A história de sucesso dos motores Renault foi lembrada na pista e no coquetel, que teve a presença do presidente da Renault do Brasil, Fabrice Cambolive, e do vice-presidente Alain Tissier, do diretor de comunicação, Kaique Ferreira, além de uma homenagem póstuma ao fotógrafo Marco De Bari. Foram expostos os novos motores 1.0 e 1.6 SCE e os convidados puderam fazer uma experiência 3D com interatividade, HTC Vive, onde era transportado para um box do time Renault na Fórmula 1. O público brasileiro viu pela primeira vez o Etoile Philant, protótipo equipado com uma turbina turbomeca, que quebrou 4 recordes mundiais de velocidade em 1956, e o Renault Dolphin Bonneville, modelo de competição com motor Ventu de 956 cilindradas, recordista em sua categoria. O desfile mostrou raridades da linha Renault, como o 4 Chevô, de 1948, que estreou o motor Ventu de 760 cilindradas, o lendário esportivo Interlagos com a presença de modelos de competição e exemplares únicos, como este mostrado no Salão do Automóvel de 1966, que tem apenas 600 quilômetros rodados. O sucesso da linha Dolphin e Gordini, que popularizou os veículos Renault do Brasil dos anos 1960, foi lembrado com dezenas de modelos na pista, em exposição. Foram relembrados clássicos europeus, como o R8, que estreou com o motor Cléon Fontê, o R10 e o moderno Renault 1.6. O raro Renault 4L, de 1983, mostrou sua versatilidade e estilo, que fez sucesso no mundo todo por mais de 30 anos. Entre os modelos vendidos no Brasil na década de 1990, o destaque ficou por conta do R19, do luxuoso Renault 21 e do moderno Twingo, sucesso mundial da marca. Todas as gerações do Clio foram lembradas no desfile com modelos customizados, além das linhas Megane e também Logan e Sandero. A gama atual foi mostrada ao público no palco e também no desfile com o Duster, Orochi e o esportivo Sandero RS 2017.